No nosso campeonato Mato Grossense, o operário reviveu seus melhores tempos de raça, fibra e determinação, viu? Foi a Lucas do Rio Verde e despachou o Luverdense. Depois de perder em casa o primeiro jogo da semifinal, o Tricolor tinha a difícil missão de vencer no Passo das Emas e jogando assim muito bem, viu? Superou e está na final. O operário saiu na frente nesta jogada, o cruzamento da bola pela esquerda e Pablo aproveita a falha da defesa do Luverdense para abrir o placar. 1 a 0, chicote. O Luverdense chega ao empate neste gol de Julio III, que acabara de entrar em campo de cabeça. O zagueirão deixa tudo igual no Passo das Emas, 1 a 1. Mais aos 37 minutos do segundo tempo, Geilson aproveita outro cochilo da zaga e decreta o gol da vitória do operário, 2 a 1 em cima do Luverdense. O placar repetido da primeira partida leva a decisão para os penais. E Everton Perereca, o goleiro operariano, virou o grande herói do dia, defendendo três penalidades. Nos pênaltis, o operário fica com a vaga 5 a 4 e vai decidir com o Dourado. Na outra semifinal, o Cuiabá passeou na Arena Pantanal, goleou o rec e garantiu sua quinta final consecutiva. O Cuiabá abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo neste rebote do goleiro Rafael Luz. Completou para o fundo da rede com facilidade de cabeça, tranquilo, 1 a 0 Dourado. Aí o gol de Rafael Luz. No segundo tempo, o Dourado foi para cima e ampliou nesta bela tabelinha. Veja aí, Felipe Blau aos 25 minutos pega o rebote e faz o segundo. A zaga tenta salvar, mas não evita o gol do Cuiabá. 2 a 0 Dourado em ritmo de treino na semifinal do Mato Grosense. E aí, aos 35 minutos, o goleiro dá mais um rebote e Nino Guerreiro decreta placar final. Cuiabá 3, classificado para a decisão. Rec eliminado 0. O importante era chegar, né? Graças a Deus no estado, cheguei em todas as finais. Ano passado sendo auxiliar, né? Consegui acesso também ano passado. Esse ano, chegamos em duas finais agora como treinador no Cuiabá. Então, isso é muito gostoso, muito gratificante. E agradeço aos atletas e desfrutado esse momento, né? Sabemos que são duas guerras e temos que estar preparados para elas. A equipe do Rec surpreendeu muita gente. A equipe do Rec nunca tinha chegado numa semifinal, onde era uma equipe desconhecida por jogadores de outros estados. Foi crescendo durante a competição e é só elogiar os garotos naquilo que foi pedido, naquilo que foi feito. Futebol é um alamento, futebol é merecimento. E o Cuiabá mereceu nessas duas partidas, com os dois resultados positivos.